Agora tira a polêmica, vamos de coisa boa, porque ontem, na verdade, varou a noite, né? Varou, terminou hoje de manhã. Ontem aconteceu o caruru, né? Um dos mais desejados e esperados desse mês de setembro. Foi o caruru do Márcio Vitor, que comemora sempre o aniversário dele e recebe os amigos. Ele teve, quando ele nasceu, a mãe dele fez a promessa desse caruru e ele leva até hoje. Completou 45 anos, eu estava lá e você acompanha agora. Márcio Vitor completa o aniversário e reúne amigos, familiares, muita tradição, música, dança e um caruru. O aniversário é seu, mas o público ganha um presente, dando de presente para o povo esse clipe. Me conta tudo, aniversário, festa, clipe. Clipe, festa domingo, eu estou muito feliz, muito grato por ter chegado até aqui. Só em acordar, a gente já agradece, né? Porque a gente vai em busca do nosso sonho. O povo guerreiro é assim, eu estou muito feliz, mais um ano comemorando do lado das pessoas que eu amo. E domingo a gente vai comemorar de graça com o povo na rua. Vai entrar no Guinness, o maior aniversário de rua do mundo. Márcio Vitor completa 45 anos e de presente para o público, ele lança o clipe Molim Molim, que conta com a participação da seleção de pagodeiros da Bahia. Pagodarte, Elchan, Rubinho e Guiguigueto. Vem resistir pro seu malé, malé, sozinha na cabeça, pilação do velho. Pai, eu desejo a você muitos anos de vida, paz e saúde. Essa música nova, Molim Molim, é o maior sucesso. Amei você ter chamado vários cantores para participar, isso é muito importante. Foi a primeira vez que eu participei de um clipe na minha vida, né? E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei, meu Deus, vou participar de um clipe de Márcio Vitor. E para vocês terem noção, eu não vi nenhum spoiler, tipo, eu não sei como está, não sei o resultado, não sei nada. Eu vou assistir agora, hoje, né? Junto com todo mundo. Molim Molim, é um retorno do nosso suigão, do nosso pagode, para aquele ritmo balançando, dançante. E está tudo muito especial, muito feliz. Márcio, Deus abençoe, feliz aniversário, mil beijos, parabéns. O que seja hipnose vai me matar de overdose e haverá sinais. Se eu cair, o momento é seu, corre. O único programa de entretenimento diário, né, de bandas e tal, é esse da TV Era Tu, o programa Universo. E aí, quando a gente estava ainda pensando, desenvolvendo a ideia, ele falou, vou fazer a música de abertura. E durante anos, foi a trilha sonora do programa. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa, é um amigo pessoal, frequenta a casa dele. Ele frequenta a minha casa. E hoje, a gente está aqui para comemorar. Muita tradição e fé também fizeram parte da festa. Dona Tuta, devota de Cosme e Damião, fez uma promessa que Márcio Vito carrega até hoje. Eu nunca deixo de fazer, porque foi uma promessa da minha mãe. Se eu tivesse saúde, tivesse vida, ela iria pagar essa promessa até quando eu fosse maior de idade. Mas eu continuo fazendo isso até hoje. Quando justamente eu soube que eu estava grávida, eu pedi a Cosme e Damião que me ajudassem, que meu filho nascesse perfeito e que eu não tivesse sérios foram menos. Rapaz, saí de lá três da manhã, não tinha batido o aniversário ainda, os parabéns. Beijo para você, Márcio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho